Vamos começar esta edição falando sobre um ato público contra a possível demolição de quase 50 casas em São Pedro da Serra que movimentou a frente da Prefeitura de Nova Friburgo na última terça-feira. Moradores de um loteamento situado na rua Alcides Carvalho decidiram ir até a sede do município e no Ministério Público para demonstrar sua indignação em face da impossibilidade de regularização dos imóveis que estão ameaçados. Os imóveis, segundo os moradores do loteamento, sofreram uma ação civil pública em 2005 cujo autor é o Ministério Público e a sentença proferida em fevereiro deste ano determina a demolição de mais de 50 edificações erguidas no local. Por isso, unidos com faixas e cartazes, os donos desses imóveis protestaram pelas ruas do centro de Nova Friburgo em frente à sede da Prefeitura. Olha, eu sou moradora de São Pedro da Serra há 36 anos, conheço há 40 anos, criei meus filhos lá e nesse loteamento eu comprei uma casa para minha filha, minha filha que mora nessa casa. E até então eu comprei, não sabia, nós não fomos notificados, em hora nenhuma recebemos notificação nenhuma e agora fomos saber que tinha um processo que era desde 2005, né, mas que foi uma coisa assim que foi feito denunciar uma área que pegou toda a área denunciada. Quando fomos saber já não dava mais para correr, né, porque foi em cima da hora. Você descobriu quando? Descobrimos em outubro, né, e que viemos vindo ver que já não tinha mais como fazer. Mas nada porque já, não assim, não teríamos dinheiro para pagar um advogado para fazer isso nesse finalzinho de processo, né, todos os moradores são pessoas assim, lavradores, professores que têm salário pouco, né, então o que viemos fazer? Para a MP pedir, apelar e ir para aqui, para a prefeitura, né, para ver o que eles podem fazer. Eu creio que agora daqui para frente a gente vai ter uma solução, porque veja bem, nós somos 41 casas e a gente ser derrubado, a gente paga luz, água, os impostos direitinho dessas coisas, quer dizer, a gente tem o direito. E nós já, esse loteamento é feito já há 30, há 27 anos passados. Sendo que meu pai morreu, nós fizemos assim o inventário, foi inventariado, tudo direitinho, está em, em, tudo no esquema e eles achavam que a gente foi, era uma posse, não era posse. A gente tem os documentos, tem muitas casas ali que tenho, eu mesmo tenho a escritura, tenho a planta, tudo direitinho em cartório, está no segundo ofício, então a gente tem como provar que a gente mora ali há 30 anos. Depois de ter entrado e negociado com alguns secretários, um diálogo foi aberto entre a prefeitura e os moradores, o que deu direito até à comemoração. Abrimos o canal de negociação do Ministério Público e a prefeitura se colocou à disposição para sentarmos e negociarmos. As nossas casas não serão demolidas! Eu moro em São Pedro da Serra, eu não pertenço a esse loteamento que é considerado pela prefeitura como irregular, mas eu tive o mesmo problema com o meu imóvel, com a minha residência. Então eu estou aqui para ajudar os companheiros, eu sou advogada, mas estou aposentada, eu só estou aqui a título de colaboração com os companheiros, porque eu percebi que eles estavam aflitos, porque eles descobriram a sentença e o acórdão por acaso, porque uma casa foi embargada à obra e essa pessoa tentou desembargar. Esse processo que está protocolado, foi ajuizado desde 2005 e teve um inquérito civil antes, ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ele tramitou sem que ninguém soubesse. Então são 61 casas, essas pessoas jamais foram notificadas que perderiam suas casas por demolição e quando nós descobrimos que o presidente da associação, o companheiro Kleber, conseguiu a articulação de todas as pessoas, nós nos mobilizamos, hoje fomos atendidos no Ministério Público pelo promotor Ângelo, que foi sensível à causa, aqui nós fomos recebidos pelo assessor jurídico Yuri, que também ficou sensível à causa e nós vamos, a partir de hoje, nós vamos acompanhar passo a passo o processo, o promotor solicitou que nós acompanhássemos o processo, assim que o processo chegar aqui no TJ, ele requisitará o processo, conversará conosco para ver qual é a possibilidade de garantir a não derrubada desses imóveis, porque o processo tem vicissitudes sim. O processo certamente, houve tropeço jurídico, não sei por que parte, mas realmente houve algum problema, mas nunca é tarde para que nós possamos recuperar o tempo perdido e resgatar a nossa dignidade e manter as casas dessas pessoas, porque muitos só têm esse imóvel, muitos deles são hipossuficientes, são ex-lavradores, são da agricultura, não têm nem condições de pagar advogado. E esse processo agora já está em fase final, seria caríssimo garantir um advogado. Muito mais chegar numa defensoria com poucos defensores, pedir em cinco dias para fazer a defesa. Então nós estamos aqui pedindo para a abertura de canais de negociação e nós conseguimos. Hoje é um dia de vitória. Parabéns a todos.